Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Ernesto, hoje eu tô aqui pra criar uma série do Dream League Soccer 2023, a gente já fez o nome do DLS 321 e hoje eu vou fazer aqui o DLS 321, já vamos lá, escolher o nome do time, o nome do time é ser Kiko Tenseira, Kiko FC C, vamos lá, o Kiko vai ficar no meu gato, tá? Vamos lá, eu vou escolher esse aqui, esse técnico aqui vai ser o Ernesto Ernesto Malta Aí, vamos escolher o nosso capitão Gente, eu tô aqui pensando, e eu acho que eu escolhi o Inkunku, hein? Vamos olhar aqui nas opções, não, não gosto dele Gostaria muito do gol, mas como é sempre bom que o atacante top do NG10, eu vou escolher o Inkunku aqui, sei que o atacante é muito bom na vida real, né? Comente o busque, todo o saco, vamos lá, chegando aqui o Inkunku e seus parceiros, saco técnico A gente vai modificar esse técnico aqui depois, né? O nome do time é Kiko, mas já tem uma gata aqui, ó, captura Vamos lá, ganhando 1.500 mandinhas e 75 diamantes Bem legal no começo, né? Já vou resgatar um prêmio aqui E vamos aqui no desafio, vamos lá no décimo Não, no décimo, é do que décimo, o que é? Não poderia ser E que a gente vai contratar Eu sou reis, mas não vou colocar reis, não Já tô, tem um molheiro comum aqui, vamos ver Que ele indica Vou descartar aqui porque eu vou pegar um Olheiro aqui, um lendário Bapu, eu contei o Bremer Vamos jogar uma partida E vamos tentar ganhar Pra gente poder contratar o Bremer, né? Jogo contra o Groningen Já vou até botar o nosso melhor time aqui A gente tem uns técnicos aqui, vamos armar a puta Preparo físico aqui, ganhou o Larios E o goleiro ganhou o Dennis Esse é o nosso melhor time E agora lá, o terapeuta não tem como Tá, vamos lá, vamos tentar ganhar aqui Pra gente poder usar o... Contratar o Bremer, né? Porque o Bremer é... Vamos lá Nossa, tem o Patino, cara Eu já falava esse Patino aqui Que ele é bom, né? Tá Gente, só um minuto que eu vou ter que mudar a câmera Porque eu sou meio cego, né? Vamos lá Zero por cento BOLA Começou Tomar... Puta Patino Olha esse Capitão aqui, ó Incuncu Só para, passou ali Era... Ai, meu Deus do céu Eu tô bem feio já no DLS Mas eu lembro que a gente era bom quando a gente fez uma série lá Do da L21 Que eu faço desde aquela série Eu quase não tenho jogado Incuncu bateu de longe na trave Vai, pega, pega, pega GOOOOOOOL O nome dele é Middleton Bom... Primeiro gol da história Do que que eu sei, hein? E eu esqueci de modificar o uniforme Eu vou modificar pro próximo episódio, hein? Pegando as duas traves E ele... Não mostrou e fez o gol, hein? 1 a 0, 9 minutos Vamos, Kiko Pepe perdeu Middleton Vou arriscar, vou arriscar, vou arriscar Que bosta, hein? Gente, inclusive eu tava pensando Que também Voltar com o New Star Manager, hein? Lembra das nossas duas séries do New Star Manager? É um joguinho bem legal Se você curte futebol É, online Não, não online, offline GOOOOOOOL Middleton de gol Se você curte jogar um joguinho de futebol offline Eu recomendo Porque é bem legal Eu tava falando do New Star Manager Mas aqui a gente já meteu outro gol, né? Middleton Uma cabeçada ali pra ficar ele 2 a 0 A gente vai reformular esse time 100% Matuta Que fácil Um cuncu, um cuncu, um cuncu Vai dar uma langureta Não deu Mas é gol Cara, tá muito fácil, mano Um cuncu Primeiro gol o nosso capitão aí Começou bem Estamos começando muito bem aqui Também na divisão da academia É obrigação Eles têm a bola Olha, se vocês conseguirem ler o nome daquele cara Não merece prêmio Porque, meu Deus, cara Sapara Em cuncu Em cuncu Ai, que defesa do goleiro adversário do Ebronig É escanteio Em cuncu cobrou Bola na área Quem cabeceia Eu não vi Matuta Não chego Só que eu não botei o goleiro no ataque Senão eu ia ser ataque pra ele Lários Lários Que bosta Olha o nome do cara estranho lá Lateral por aí Escoda aí, cara estranho Cuncu Cuncu Vamos ver Cuncu 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 Na trave John Verip Verips Verips É né Balker Carasar— Vir… Virgil, Cabrasar, involved Pronto Acho que é assim Me dolama muito para cá O que me tá horrível Vamos lá Balker O walker no Cid é muito bom Para mim é um dos melhores números da primefinação do mundo Isso é atrás do Alonso e McDerm crypt hung E do Hakimi Ah, eu também gosto dos periquetes do Carvalho, achei muito bom, e do Leton, que bom, que impedido também. Ali, como eu tava falando, Mcntry, por que não é McDonald's? Falta, inclusive eu tô com uma vontade de comer um McDonald's, hein. Pena que agora não tem mais a promoção da figurinha da Copa, nem sei por que eu tô falando isso, nem foi a promoção da figurinha da Copa. Na verdade, eu ainda não sei se ainda tem, porque já acabou a Copa, né. Vamos lá, um cuncu, um cuncu, vamos meter uma cavadinha? Vamos meter uma cavadinha, meu Deus, que bom. Ver hips pelo Larios, Lucas Alario. Caramba, impedindo, eu já tenho 15 impedimentos em goleiro. Goleiro, manda pra nós aqui, que se tu moscar, eu meto um gol no meio de campo, hein. Da verdade, tu me achando, né. Meu Deus, o que que eu fiz? Eu disse que eu tava nem fio já no DreamX Soccer, tá. Eu espero que dê pelo menos 60 moedinhas pra gente poder contratar o Bremer. Incuncu? Ai, na trave de novo. Não, eu quero ver quantos estatísticos... É, é verdade, gente, é isso. Tem que ter qual jogador. Eu vou mudar aqui, né, porque eu do meu exercício tinha uma bosta, né. Vai entrar esse Walker. Vai entrar o Walker do City, porra. Se Devit, 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 Devit. Nenhum manda pra cá. Se Wright, né, parece nenhum. Parece Rage. Eu acho que eu não tinha impressão minha, mas eu já tive esse Rage aí no DreamX Soccer. E eu... E eu tenho impressão, Matan, meu Deus, mas tem 15 acentos no nome desse cara. Balkan. Ah, lateral. Burr. Burr. Devit. Ah, isso aí. Vamos, cabeceira essa bola. Walker. Book design. Não, os bichos aqui são rápidos. Eu nunca fiz um botoque aqui no meu ataque mesmo. Tô nem aí. Nem aí. Eu sou o Marinho. Quem é que é ele? Tira essa bola daí. Maio. Maio é o mês, cara. Meio que o meu irmão nasceu, inclusive. Motoque, o zagueiro. Opa. Na trave. O goleiro... Não, o goleiro não pegou, né. Só por cima. Não faça o mínimo, né. Rede. Somente o patino aparecendo no jogo, né. O patino que eu gosto muito dele, cara. Eu tenho mais compatível. Ele vai meter um passe agora muito top. Pro motoque. Pro motoca. Vai lá, motoca. Driba o goleiro e faz, meu querido. Ah, eu queria driblar o goleiro. Nem sem driblar o goleiro. Deixa eu ver, enfim. Nem nunca vou saber. Mano, mas... Cara, de... Lários... Meu Deus, mas se é ruim, hein, amigo. Mas se é ruim. Vai lá, vai lá, vai lá. Motoque. Gol. Para fechar o caixão do Gronin. Motoca. Olha só. Vai cruzar, vai cruzar, vai cruzar. Vai cruzar, vai cruzar, vai cruzar. E com o cu pro motoca fazer de cabeça. Mas quase eu vou também, hein. O motoca. Acabou. 60 moedinhas, por favor. 60 moedinhas. 60... 15 moedinhas, cara. 15. Não, 26. Ah, cara. Eu só quero contratar o coelho, olha lá. Saco. Se eu apertar aqui, eu tenho que ver alguma coisa. Ah, não é nada, tio. Porra. Eu até poderia contratar alguém, não é? Tipo, se bravar mal. Se colhe. E esses andem. Mas... Olha, tá. Porque a gente tem que contratar. Ah, eu tenho uma coisa aqui. Vem, vi. Vamos lá, né? Vamos lá, gente. O que é que tá chegando? É goleiro. É goleiro. Seja bom, pelo menos. Que bom. Entendi. Não, eu vou usar aqui mais uma melinha. Não, eu já manjo. Porque eu tô esbanjando, irmão. Tô rico agora. Vamos lá, vamos lá. Me dê um carabão. Me dê um carabão. Me dê um carabão. Me dê um carabão. Vamos lá, de 60. 65 Davies. Vai atacar aqui do mesmo jeito. Vamos lá. Time. Esse Davies aqui vai entrar no lugar do... Esse right aqui. Esse do letão lá. Por aqui. O concurso é por aqui, na verdade. Vamos lá, o nosso fisioterapeuta. Aqui, muito show. Esse cara aqui, eu falei que era uma bosta, mas eu ia ser titular. Por enquanto é isso nesse episódio, né? Vamos ver aqui o negócio. Só isso, né? Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço. Um abraço. E tchau. Tchau.